Olha, eu não queria ter vindo aqui, mas eu fui obrigado Você tá a 7 metros de distância de mim, tá com álcool em gelo na mão e máscara na cara Mas o cara é boa aí, bala mosca Nossa, velho, cala a boca que eu pedi Como se você gostasse de estudar, né? Quem disse que eu não gosto? Você, hein? Ô, galerinha, galerinha, acabou a conversinha aí, por favor A felicidade de estar aqui presente na sala dos fechos Não pode revelar Revelar o quê? Nada Professor, eu não tô entendendo nada Não fala assim do Robertinho É um bocô Olha os palavreados na minha sala, hein? Então, galera online, alguém pode me responder? Eu não De quem poderia ter vindo? Ele ficou de graça Eu achei uma péssima ideia de ter ficado em casa, porque daqui a pouco vai ter uns 10 minutos E ele vai pra cozinha e vai Ele e o Teirã, né? O Teirã ficou em casa também? Pensou que ele tinha vindo Que bom, né? Ei, Jelly, eu fiquei sabendo que você tá namorando, é verdade Ela não vai em nada É verdade, eu virei na internet Eu também vi, professor Já só namorou nessa idade? Pô Nessa idade aí de vocês? Vocês tem quanto? Tá zoando com a nossa cara? Pô, professor, claro que não, né? Quê? Ele disse, claro que não Ei, por favor, alguém confere se ele não vai morrer ali com aquela máscara, porque eu não entendi nada do que ele disse Você que fala? Cala a boca, gente Uou, balada! Não tô entendendo o raciocínio de vocês, não A gente veio pra escola pra estudar, né? Pra ficar de fato Ninguém tá fazendo essa palavra que você tá falando, professor Professor, professor, eu queria dizer Que eu vou ter que desligar a câmera aqui rapidinho, porque eu vou ali Também vou ter que desligar, professor Olha, gente, a coordenação já falou que não pode desligar a câmera Liga essa câmera aí Professor, rapidinho, professor, eu vou no banheiro Eu vou na padaria e compro café da manhã E aí, moleque, tá gritando Que baixaria esse povinho presencial? Bem, por que que isso? Não, que isso não, meu amor É porque eu não tava entendendo nada online Eu posso que você também Ih, tá tirando? Quem disse isso daí pra você? Professor, o que que tá escrito ali no quadro? Porque eu não tô entendendo nada A letra dele não é tão feia assim, não Não era, né? Quer dizer, era feia Mas agora tá aí Tá escrito TV ali, televisão Não, computador Professor, eu voltei, coloca a minha presença aí Porque eu voltei Eu também fui lá na padaria e comprei um povinho comendo Tá bom, gente, tá bom Olha essa mesa aqui toda suja Passa com gel, pastor Ih, meu ouvido Ai, você espirrou com gel na minha cara Desculpa Professor, passa no banheiro, professor Não pode não Tô indo Você já tá numa turma difícil, entendeu? Dificílima Muito difícil Vocês não é pra dar moleza Vocês tem que aprender essas matérias agora, entendeu? Qualquer dúvida, fale agora Eu quero esse para sempre, ok? Tudo bem, tchau Professor, eu não entendi não Qual parte que você não entendeu? Tudo Brincadeira Eu não entendi nada Professor, como é que você coloca quatro multipl... Ah, esse treco ali em cima do quatro ali Eu não entendi nada Professor, fala uma coisa de cada vez, meu Professor, olha só Eu quero saber porque Que aquele número ali em cima do quatro Do nada, deu dezesseis Eu não tô entendendo Se quatro mais quatro é... Não, de nada é inscrito, né, mané? Isso é matéria do sexto ano Ô, seus burros É só prestar atenção ali que vocês vão entender É quatro vezes dois É quatro vezes quatro, galera Quatro vezes quatro é quanto, hein? Oito, não, né, o quê? Quatro vezes quatro Dezesseis Chutei, tô nem aí Tinha que ser um besta da sala pra acertar mesmo A metazona aí, tio Ó, daqui a três minutos vocês podem descer pro recreio de vaga Para, presta atenção Já vou comer J.K. desumiu Fui abrir o biscoito, meu biscoito caiu no chão Vou pegar Alguém gel Ah Não, você conhece o problema Caramba, foi na cara dele, mané Falso Falso, eu até Olha, eu quero sair dessa escola Tchau 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 Tchau